Como você gosta? Dita, você vai fazer um discurso, é? Eu vou pinonga, eu estou quietinha ali brincando. Dita, tu vai fazer um discurso, é? Não, Paulinha, você que gosta de discursar é com você mesmo. Falar é com você mesmo. Pode dizer o seguinte, a Paulinha vai falar, a Amadá vai chorar, o papai vai agradecer, e o Alcina vai... Vou encantar. Que é, porque eu vou chorar? Eu vou chorando, depois deixei o pé aqui. Depois que ela voltou do Maranhão, não chora mais não, quando ela vai embora, ela vai chorar. Eu deixei o pé aqui assim, porque eu só rio. Eu estou rindo, ela está longe. Eu não estou dirigindo, posso ter perdido. Ainda estou morando bem aqui. Eu estou sentindo novamente, não sei, cara. Eu tenho que visualizar esse papo de Paulo, né? A família é muito boa. A casa não vai importar a sua mãe. É muito boa. Lucas só deu, né? Mas comprou mais. A Dora tem feito com todas as vidas. É que é o nosso... É uma viarrete. Faz palco lá com a saudade que ela trouxe no jorzeiro. Maria é o auxiliador. Faz palco. Só para receber demora bem cinco minutos. Vamos lá. Vai furar o nariz, né? Eu não vou furar, mas vamos deixar. Já vamos deixar. É, vai deixar não com aquela de isso ali? É besta. Vai furar também, Ticiano? Não. É besta não, né? Quem é que esse aqui é bom? É estatura. Não é levantar, né? foi o que a gente só vai fazer e aí ele mandou catirar a 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